Olá combatentes, estou de volta, estou aqui no Mortal Kombat E agora eu vou abrir mais pacotes, que eu quero cartas de melhoria aqui Melhoria não, cartas de parceria Tá fraco aqui de diamante, eu quero subir fusão Como é novo, quase ninguém tem Então, comecei aqui com quase nada Eu quero subir fusão aqui dos diamantes E vamos jogar Abrir pacotes, deixe seu like Já está disponível na cripta aqui Nubes Saibot Para quem quiser E eu vou para a loja Comprar pacote de parceria Vamos abrir pacotes Deixe o seu like Abrindo de 10 em 10 aqui Parceria Melhorar a minha conta Depois eu vou melhorar mais os épicos Só ouro Quero diamante Por enquanto, essa é a única forma de sair Parceria Não tem outra Não tem como ganhar jogando Só comprando mesmo Então, vamos comprar aqui para já Ter algumas Vamos lá Vamos lá Deixe seu like Raiden Scorpion Saiu 2 que eu não tinha agora Tá abrindo rápido o pacote Vamos abrir mais Abriu rápido o pacote Olha isso Já foi 30 Só 2 diamantes até agora De 30 cartas Ainda está 10% de chance 10% de chance De diamante Vamos continuar abrindo Será que Quando chegar Black Friday Isso aqui vai estar Com desconto Não sei Não está aparecendo muito Os pacotes do Halloween Não Esse Halloween está fraco Até agora não apareceu Nem um Jason Será que eles vão deixar Para o final do mês Já está no dia 17 Vamos abrindo aqui Quero diamante Eu quero subir ali Os MK11 Meu objetivo aqui É deixar os MK11 No X São os mais importantes Cara Scorpion Frio Ah E tirar o Sub-0 Frio Quero ele Mesmo fusão 0 Ele Não é nem para causar o dano É mais para congelar Para testar o Sub-0 Com o Sub-0 E ver se dá para fazer Mais congelamentos Mais do que o normal Tem agora nada Que isso Está difícil Está saindo quase nenhum diamante Mais de 10 pacotes Está abrindo até rápido Só ruim Só ruim Vai sair muito ouro aqui Mas Para deixar todos esses diamantes Na fusão X Vai ser um gasto enorme Eu acredito Que na próxima atualização Não na próxima atualização Mas muito em breve Vai chegar um desses pacotes aqui Desses baús aqui Que vai ser Desse De parceria E aí você vai tirar As cartas Que você não tem no X Por enquanto É mais vantagem Eu abri Esse pacote aqui Porque eu tenho quase nenhum Mas quando tiver quase tudo No X Faltando poucos Aí é mais fácil De ir lá no outro pacote Que é do baú Olha Liu Kang Deus do Fogo Para completar Os que faltam Liu Kang Deus do Fogo Já posso Colocar o Liu Kang Deus do Fogo Vamos abrir mais Vai Ele já está Um na fusão X Aqui está chegando Mas Mesmo assim Cara Esse eu não vou usar Quero usar os diamantes Já gastei aqui Mil e quinhentos Vamos ver como ficou Cabal MK11 Isso aí Era aí que eu queria Vamos abrir mais Cartas De parceria Talvez eu use isso Se liberar ali na guerra de facções Botar no automático Na cripta Mas na torre Eu acho que não vou usar isso Não Abri bastante Aqui Acho que já abri Uns 200 pacotes Noob Sai Bot Já é fusão 2 É o mais É o diamante Com mais Nível de fusão Até o momento Mas Vamos continuar Acho que já Abraçou de 200 Pacotes que eu abri Está saindo quase nenhum diamante Chega Eu vou olhar Aqui quanto é Que eu já fico Já como é que está Vamos ver na coleção Não veio muito diamante não Acho que veio uns 6 O Scorpion está preso na cripta Mas ainda faltam muitos Olha isso Vai dar trabalho Botar tudo na fusão X Mas é isso O que você achou Deixe seu like Valeu Falou E até A próxima Tchau